A delegacia de polícia registrou a ocorrência feita por Neuza Cecília Robert de Oliveira, que encontrou sua filha morta em casa. Neuza relatou que viu sua filha na última quarta-feira entrando em casa, a qual fica nos fundos do terreno dela, e depois disso, até a última sexta-feira, não havia mais visto a filha. Na sexta, o cachorro de Neuza começou a latir em direção à casa da filha, e neste momento ela pediu apoio da polícia para entrar na casa. Ao entrarem, encontraram a filha de Neuza, Cátia Janaína Robert de Oliveira, semi-nua caída no chão. A SAMU foi chamada e constatou que Cátia estava morta. O motivo da morte não foi registrado. Neuza afirmou que sua filha tinha problemas com drogas e uso de álcool.